Oi galerinha, hoje é dia das crianças e hoje é dia que a gente está no Rangedor Desculpa por falar errado de novo, né? Como eu sempre falo Então bora brincar? Aproveita! Cadê o Micael? Fiquei ficar vendo eles Aqui, ó Ei, eu vou ficar bem aqui, ó Eduardo e Micael, vem cá os dois Ó Uma regrinha Eu estou bem aqui, ó, viu? Tira Eu estou bem aqui, qualquer coisa, vem pra cá, viu? Eu estou perto da árvore aqui, ó Eu estou perto da borboleta aqui, ó, tá vendo? Vai lá, Micael, olha eles lá Gente, muito legal, a gente está aqui no Parque do Rangedor Olha essa borboleta linda Muito legal, dia das crianças aqui, né? O governo, ele... O governo, né? Patrocina tudo isso aqui Gente, muito lindo mesmo, muito lindo As crianças aqui brincando e se divertindo Olha, estamos aqui Estamos aqui Nesse parquinho Onde as crianças estão se divertindo Vou mostrar pra vocês aqui um macaco Que eles fizeram Quer vigiar lá, amor? Vigia lá Deixa eu correr atrás deles aqui Pra não ficar filmando Bora ver o Micael, galera Eduardo, dá tchau Micael, sabe, Micael? Cuidado, pai, cuidado Desce aqui, ó Aonde que a mamãe vai ficar te esperando? Onde que a mamãe vai ficar te esperando? Ali, ó Bem ali, ó A mamãe está esperando ali Ali está o macaco, galera Que eu disse que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Daqui a pouco eu vou lá Cuidado, Micael Beleza Beleza Já arrumou um coleguinha, foi? Oi Vai por ali também Procura outros lugares Aqui, Micael Sobe aqui, pai Sobe aí Sobe aí, Micael Cuidado Desce agora Cuidado Pode esperar a menina Vai Ali pode Deixa pra lá O que foi? É Explica pros teus colegas É porque, gente Toda hora que está vazio ali Toda hora que entra uma pessoa Este Eu vou tentar entrar Hoje está liberado Oi Hoje eu vou tentar ir pra lá, tá? Se não estiver rodando por aqui Não Lá do outro lado Aham Não, tu tem que passar na tria aqui, ó Eu sei, tá? Cuidado com o teu pé pra não estar, pra não perder Não, tu tem que passar na tria aqui Bora pro outro ali, galera Bora pro outro aqui, Micael Olha a formiga, galera Olha a formiga, galera Ele sabe onde tá, onde pra lá Calma aí, a gente já vai Gente, vai ter muito brinquedos ali A gente tem um negócio ali, ó Que sai água, né? Aí eu queria mostrar pra vocês Mas Eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque tem muita gente Muita gente mesmo, galera Não tem como nem eu falar Tá? Tchau Dá tchau, ó Já vou encerrar o vídeo Tem muita gente Tchau Vai lá, Eduardo Tchau